Capítulo 1, versículo número 6, o apóstolo Paulo escreve assim para os crentes ali da galáxia Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo então vamos aqui por partes, a igreja da galáxia foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, ele fundou essa igreja, ali Deus usou o apóstolo Paulo para fundar essa igreja ali abrir essa congregação na galáxia, a igreja de Cristo ali na galáxia e a igreja de Cristo na galáxia era uma igreja gentil, uma igreja gentil porque é um povo que não faz parte da nacionalidade judeu certo? não faz parte da nacionalidade judeu então foi um povo que ouviu o evangelho que Paulo pregou um evangelho que não obrigava a guardar lei, um evangelho que não obrigava a pagadismo um evangelho que não obrigava a guardar sábado, não obrigava a fazer circuncisão um evangelho, o evangelho da graça só que apareceu lá na galáxia uns crentes, uns judeus que vieram e esses judeus chegaram e deturparam o evangelho porque? porque apesar de alguns deles até crerem em Jesus mas acreditavam que era necessário guardar a lei para poder ser salvo quer dizer, eu creio em Jesus mas se eu não guardar a lei de Moisés, então eu não vou ser salvo e outros na verdade nem criam em Jesus já chegavam mesmo era para conturbar não criam em Jesus como Messias e tentavam além de manchar a imagem de Jesus também dizia ao povo que a salvação viria pela lei agora o que mais se adequa para o nosso contexto atual é o primeiro que eu coloquei aqui que alguns que se converteram a Cristo mas ainda na mente de que tinham que guardar a lei ainda tinham que fazer a circuncisão ainda tinham que guardar o sábado ainda tinham que pagar o dízimo certo? os sacrifícios do templo aquele do cordeiro, da pombinha dos pombinhos, das rolinhas esses aí, eles haviam deixado mas algum outro preceito da lei ali ritualística eles queriam cumprir então eles foram lá dizer para aqueles irmãos lá olha, se você não guardar a lei você não vai ser salvo então assim, o que é que acontecia? o povo estava crendo em Jesus mas passando para um outro evangelho olha o que Paulo está dizendo esse povo estava passando para um outro evangelho para um outro evangelho vocês estão saindo do evangelho da graça crendo em Jesus e sendo sabendo que vão ser salvos não por cumprir a lei que não é obrigatório mais cumprir a lei sacrificial a lei moral devemos cumpri-la sempre porém aperfeiçoada com o amor mas o que estava acontecendo? eu me converti a Cristo preciso guardar o sábado preciso pagar o dízimo preciso fazer a circuncisão tudo isso é obrigatório eu me converti a Cristo mas se eu não guardar a lei eu vou ser condenado era isso que estava passando lá na mente daquelas pessoas e ali levaram essa doutrina para o povo judeu aliás para os gentios e os gentios acabaram se confundindo aí o que aconteceu? eles continuaram crendo em Cristo mas agora guardando também a lei não porque se você não guarda a lei creia em Jesus mas se você não guarda a lei você não vai ser salvo então logo a salvação não era pela graça nem pela fé em Cristo era pelos esforços do homem pelo cumprimento da lei e aí Paulo vai explicar em toda a carta dos gálatas que que ninguém vai ser salvo pela lei que a lei não vai salvar ninguém ninguém é justificado pelas obras da lei mas pela fé em Cristo e vai falar sobre isso o tema inteiro da carta dos gálatas é sobre isso por quê? porque agora tem ali uma igreja cristã cheia de dogmas do judaísmo era assim que se tornou a igreja a igreja da galáxia uma igreja cristã gentil de um povo que não era judeu uma igreja cristã mas cheia de dogmas certo? e de doutrinas e de costumes judaicos do judaísmo então Paulo quando soube disso ele ficou indignado ele ficou doido ficou perturbado e ele escreve para os gálatas dizendo pai como é que vocês estão passando tão depressa eu fui aí preguei para você vocês creram no evangelho da graça aí agora vocês estão passando tão depressa para outro evangelho quer dizer que todo mundo que chegar aí deturpando o evangelho vocês vão dar ouvido? quer dizer que todo mundo que chegar aí acrescentando alguma coisa ao evangelho vocês vão dar ouvido? então Paulo estava falando isso e na verdade Paulo diz amado que não é um outro evangelho mas tem alguns que estão inquietando vocês e querem transtornar o evangelho de Cristo olha que coisa interessante Paulo diz vocês estão passando por outro evangelho mas na verdade não é outro evangelho é que tem um povo umas pessoas aqui que estão querendo transtornar o evangelho de Cristo estão querendo deturpar baldear misturar distorcer o evangelho de Cristo foi isso que Paulo falou e isso meu querido eu estou colocando isso hoje porque é a mesma coisa que está acontecendo com a igreja hoje aqui no Brasil a igreja brasileira está passando de pressa para um outro evangelho que na verdade não é um outro evangelho é que tem alguns aí emissários de Satanás ministros do diabo que tem se transfigurado em ministros de Cristo e estão conturbando a igreja com essa doutrina de que a igreja agora está vivendo um sincretismo com o judaísmo a doutrina de Cristo não é mais suficiente tem também que praticar lei do judaísmo do tipo por exemplo tem igrejas que acreditam piamente que se o cristão não der o dízimo ele vai ser condenado e o dízimo é do judaísmo então mesmo caso da igreja de Coríntios quer dizer eu creio em Cristo eu amo a Cristo me santificando obedecendo a palavra de Cristo mas eu não dou o dízimo aí eu vou ser condenado eu não cumpro essa parte da lei que é dar o dízimo aí eu vou para o inferno foi isso que aconteceu lá com os clientes da galáxia é isso que está acontecendo aqui tem igrejas aí irmão dizem cristãs eu creio em Cristo que acreditam piamente que a pessoa creia em Cristo ama Cristo guarda a palavra de Cristo mas se ele não guardar o sábado ele vai para o inferno ele vai ser condenado então quer dizer eu tenho quer dizer eu creio em Cristo obedeço a palavra de Cristo mas tenho que obedecer também alguns preceitos do judaísmo então são igrejas judaizantes judaizadas estão misturando estão introduzindo um outro evangelho dentro da igreja você vai ver a exigência da guarda do sábado muito bem colocada muitas vezes no antigo testamento você vai ver a exigência da obrigação de pagar o dízimo muitas vezes no antigo testamento mas no novo testamento você não vai ver nem uma vez a exigência para a igreja pagar o dízimo ou para a igreja guardar o sábado então chegou um povo aí em nosso meio criaram e criaram religiões fortes são religiões fortes que pregam isso pastores que pregam isso que se eles acreditam eu não sei ou fazem por ignorância mas pregam que se não guardar o sábado você vai para o inferno se não der o dízimo não tem salvação para você você vai para o inferno porque está roubando a Deus então eles acreditam isso realmente então estão querendo conturbar o evangelho de Cristo e infelizmente o que está acontecendo eles estão conseguindo estão querendo conturbar o evangelho de Cristo e conseguiram transtornar a mente das pessoas com isso a igreja da galáxia os crentes estavam completamente transtornados com essa história de que tinha que guardar a lei de que tinha que obedecer a lei tinha que circuncidar os meninos tinha que pagar o dízimo por obrigação tinha que guardar o sábado e todos os preceitos da lei estavam lá perturbados com isso quando Paulo soube disso Paulo foi lá tentar esclarecer e isso deu uma confusão isso foi acabar lá em Jerusalém em Atos capítulo 15 foi preciso reunir todos os apóstolos todos os anciãos e bispos da igreja presbíteros reuni-los para tratar esse assunto foram reunir eles para tratar esse assunto e a conclusão que eles chegaram foi em Atos 15 que não se deve transtornar os gentios não se deve transtornar os gentios colocando um julgo que nem nós mesmos podemos cumprir lá eles chegaram a essa conclusão porque eles estavam dizendo tem que guardar a lei de Moisés levantou-se Pedro que era judeu um apóstolo judeu e era o pastor da igreja de Jerusalém levantou-se Tiago também que era coluna na igreja lá coluna que eu digo não tem nada a ver com dinheiro porque quando fala de coluna hoje o povo já pensa que é dinheiro que dá dinheiro para a igreja uma coluna porque era um líder era um homem santo que conduzia a igreja que doutrinava a igreja era uma coluna que apacentava o rebanho então eles entenderam lá o seguinte que não ele diz no verso 19 julgo que não se deve perturbar aqueles que dentro dos gentios que se convertem a Deus impor sobre eles um fato que nem nós nossos pais podemos levar está vendo então o que é que estão chegando a conclusão aqui que chegaram a conclusão a igreja dos apóstolos que não era obrigatório os gentios guardarem a lei ou seja pagaram o dízimo guardaram o sábado fazer a circuncisão e outros preceitos da lei inclusive eles tiveram isso como uma perturbação para os gentios no verso 24 ele diz porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós lá em atos 15 vos perturbaram com palavras e transtornaram vossa alma não lhes tendo nós dado o mandamento o que eles estão dizendo saíam os irmãos aqui do nosso meio sem nós ter mandado sem nós ter ordenado sem nós ter enviado eles e foram perturbar vocês dizendo que vocês tinham que guardar a lei na verdade verso 28 mas pareceu bem a nós ao Espírito Santo não impor não vos impor mais encarga algum ou seja não vos impor a lei certo aí ele vai lá e fala de algumas coisas necessárias mas não a lei então querido o povo estava perturbado com isso e o povo está perturbado hoje os gálatas os crentes da galáxia estavam conturbados com essa doutrina esse negócio de eu creio em Cristo mas tem que guardar a lei e assim também está a igreja hoje a igreja hoje está cheia de coisas do judaísmo dentro dela igreja hoje tem igreja aí que tem o toque do shofar aquele chifre aquela corneta de chifre que eles faziam lá em Israel tem igreja que tem isso também assim como a religião judaica tinha a arca da aliança muitas igrejas também hoje tem a arca da aliança como um símbolo da presença de Deus está errado inclusive é distribuir até a arca da aliança com promessa de prosperidade essas coisas tem igreja que tem a arca da aliança lá na sua sede e depois essa arca da aliança ela anda em outras igrejas em outros estados e o povo vai lá para ver a arca da aliança para tocar nela está totalmente errado tem igrejas que tem o que eles colocam ali é aquele candelabro de ouro que tinha também lá dentro do templo judaico tem igrejas aí eu não sei se já tem igreja obrigando a circuncidar as crianças mas tem igrejas aí batizando crianças acreditando né que estão fazendo isso baseados na lei na lei e tem igrejas que apresentam crianças também baseadas na lei nós oramos pelas crianças e apresentamos pelas crianças mas não baseadas na lei não baseadas na lei sempre eu digo logo irmão nós vamos orar para essa criança aqui mas não estamos fazendo isso baseado na lei porque aquilo ali era um ritual judaico era uma obrigação da lei aqui o menino tinha que ir com oito dias de nascida aqui o menino tem seis meses um ano nós estamos apresentando e nós não estamos orando aqui para cumprir o ritual de apresentação da lei nós estamos orando aqui porque acreditamos que a nossa oração por essa criança Deus vai abençoar ela vai fazer pelo nome de Deus enfim estamos orando pela criança então está cheio de rituais judaicos dentro das igrejas evangélicas inclusive esses aí que são os mais fortes que é guarda do sábado para obrigação tem pessoa outro dia eu fui comprar umas bananas aqui fui lá comprar umas bananas cheguei lá e eu quero comprar banana e a mulher não, nós não vendemos banana hoje não nós não trabalhamos de sábado não eu digo não tem ninguém que pode vender não é o meu pai está vendo ali na esquina quando eu fui olhar para chamar o homem as duas mulheres correram e se esconderam lá dentro né porque não podia vender no sábado que era pecado a gente tinha que guardar o sábado então quer dizer estão guardando preceitos judaicos e não tem nada a ver isso mesmo na verdade aí os evangélicos católicos colocaram aí para guardar o domingo e na verdade nós não temos que guardar dia nenhum nós não temos que guardar nem sábado nem domingo nada nada nenhum desses nenhum dia para nós nós temos que ter ritual com nenhum dia nenhum dia a pessoa trabalha é importante ter um dia de descanso você pode ter o dia de descanso é segunda-feira pronto você trabalha a semana inteira sábado, domingo, terça, quinta domingo, segunda-feira é o dia que você não trabalha então descanse a segunda se o seu descanso é no dia de sábado então descanse é, fica em casa sai com a sua família faça alguma coisa né mas pode pode pegar dinheiro sim pode comprar sim pode vender sim certo então sabe então as igrejas o povo está conturbado está cheio com essa questão aí do judaísmo aí dentro das igrejas então Paulo está escrevendo isso aqui que tem gente querendo transtornar o evangelho de Cristo introduzindo aí um outro evangelho misturado com a lei mas ele diz no verso 8 depois no verso 9 mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado que seja anátoma quer dizer amaldiçoado com perca de salvação essa palavra anátoma fala disso então Paulo diz aqui pode vir um de nós um dos após de Cristo ou mesmo um anjo vindo do céu se ele anunciar outro evangelho que não seja esse que nós já estamos anunciando a vocês que ele seja amaldiçoado aí no verso 9 ele diz de novo assim como já vou lhe dissemos agora de novo também vou lhe digo que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse que seja amaldiçoado então ele está dizendo aqui que o Paulo o que é que o Paulo está dizendo nós já pregamos um evangelho eu, Paulo os apóstolos já recebemos um evangelho já estamos expondo esse evangelho se depois eu ou um dos apóstolos vier aqui dizer que nós erramos pregando esse evangelho quer introduzir alguma coisa que contraria esse evangelho que nós estamos pregando agora ou mesmo se vinha um anjo do céu e querer contrariar esse evangelho que nós estamos pregando agora que seja amaldiçoado seja amaldiçoado porque o evangelho é esse que está sendo revelado agora Paulo diz então querido o evangelho é isso que está aqui escrito por Paulo escrito por Pedro escrito por Tiago escrito por Judas escrito por por João por Mateus por Lucas certo escrito por Marcos então escrito então por Pedro então esse é o evangelho as cartas nós temos aqui esse é o evangelho então é nele que nós temos que alicerçar a nossa fé ele quem tem que ser a nossa direção a nossa orientação a nossa bitola a nossa baliza esse é o evangelho então se alguém vinha pregar um outro evangelho que não seja esse que contaria esse então que seja amaldiçoado seja amaldiçoado então é importante a gente ter cautela ter cuidado prestar atenção com isso que está acontecendo porque o Brasil está cheio de igrejas herege o Brasil está cheio de apostasia de apóstatas está cheio de homens que entraram no nosso meio batendo no peito se intitulando pastor está cheio de gente abrindo igrejas para cumprir propósitos pessoais propósitos egoístas avarentos egocêntricos está cheio de pessoas aí abrindo ministérios para cumprir propósitos financeiros e não a obra de Cristo está cheio de gente querendo ficar famosa às custas do nome de Jesus às custas do evangelho há muitos propósitos muitos propósitos aí das pessoas com o evangelho menos o propósito de promover o reino cheio de tantos tem gente usando o evangelho para muitos propósitos menos promover o reino e para promover seus propósitos eles estão introduzindo um outro evangelho e esse outro evangelho tem conturbado as pessoas tem perturbado a mente de pessoas hoje tem pessoas aí com a mente conturbada tem gente aí que se afastou do evangelho de Cristo como os clientes da galáxia se afastaram gente que estava no caminho certo se convertiu o evangelho da graça e estava dentro de uma denominação boa que pregava a verdade mas hoje a denominação apostatou e o camarada continua dentro apostatando junto com a denominação e não tem coragem de sair para seguir o verdadeiro evangelho porque está preso a uma placa de nome nacional então meu querido isso é muito grave isso é muito sério isso é muito forte então Paulo estava lá conturbado conturbado com a situação da igreja da galáxia um povo que ouviu o evangelho que se converteu o evangelho verdadeiro agora mudando para outro evangelho é o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira agora mudando aqui um pouco da questão do judaísmo a igreja evangélica brasileira meu irmão ela tem passado para outro evangelho o evangelho dos shows o evangelho das campanhas o evangelho do comércio o evangelho da barganha que Deus vai lhe dar dez mil o evangelho dos amuletos das relíquias consagradas que vão trazer cura o evangelho da prosperidade da cura dos milagres dos atrativos carnais o evangelho do forró do axé do pagode então a igreja de hoje tem passado do evangelho de Cristo para outro evangelho e tudo isso eles fazem em nome de Deus e com a Bíblia na mão e conturbaram a mente do povo e o povo de tanto ouvir essas heresias essas falsas doutrinas esse engano que está aí o povo está achando que isso que está aí é o evangelho certo na verdade não é na verdade não é e Deus tem alertado vocês Deus tem aberto os olhos tem falado com vocês todavia vocês tem endurecido o coração para não dar ouvido a voz do Senhor então meu amado eu vou lhe dizer Paulo estava perplexo com o que estava acontecendo e nós estamos perplexos também com o rumo que a igreja evangélica brasileira está tomando hoje a igreja evangélica brasileira está tomando passando por outro evangelho o evangelho do sex shop gospel o evangelho da cerveja gospel o evangelho dos filmes pornôs gospel o evangelho meu irmão dos artistas gospel foi isso o rumo que o evangelho brasileiro está levando a igreja evangélica brasileira está tomando o evangelho dos blocos carnavalescos gospel o evangelho do arraial o arraial o arraial das festas juninas gospel então a igreja evangélica tomou esse rumo o evangélico da roupinha sensual gospel porque hoje as irmãzinhas estão com a roupinha sensual gospel você vê as meninazinhas as mocinhas bonitinhas malhadas saindo das igrejas com a sainha com a sainha no tronco das coxas com as pernas tudo de fora com seus decotes espalafatosos com seus seios praticamente de fora eu estava pregando disse na igreja isso onde? eu digo uma menina dessa chega na igreja com a saia curta se ela sentar na frente nas primeiras cadeiras o pastor vai ter que pregar olhando para cima ou tem que mandar botar uma cadeira na frente da irmã para tampar as brechas da saia dela se ela senta ela fica com as brechas expostas com as partinhas expostas se ela cruza as pernas pior aí fica praticamente nua não e ninguém pode dizer nada porque senão não vem mais para o culto mas tem que dizer sim porque essa conduta de evangelho é uma conduta depravada imoral laciva pervertida que não tem nada a ver com a santidade que a palavra de Deus ensina então esse rumo que o evangelho está seguindo hoje o evangelho está seguindo está seguindo o rumo tomou um outro rumo está seguindo outro evangelho o evangelho dos pastores divorciados das maiores igrejas que temos aqui em Fortaleza das maiores igrejas que temos aqui em Fortaleza quase todas elas o pastor ou está no segundo casamento ou está no segundo casamento está divorciado no segundo casamento está entendendo então aqui o evangelho virou seguir nesse rumo seguir nesse rumo os pastores simplesmente ele arruma um namoro com uma irmãzinha dentro da igreja trai a mulher dele pronto muda de bairro abre uma igreja lá no outro conto chega lá pronto falando língua profetizando fazendo milagre é homem de Deus aí está lá trai a segunda mulher dele já já pegou outra irmã da igreja já muda de bairro já abre outra igreja lá pronto chega lá profetizando falando língua pronto já chega lá é homem de Deus e o povo está lá e o povo está lá das maiores igrejas aqui de Fortaleza e das pequenas também que estão se abrindo agora pastores já estão vindo no segundo ou no terceiro casamento mulheres também abrindo igrejas que mulher não é para estar assumindo autoridade e liderança de igreja muito menos abrindo igreja porque essa autoridade não foi dada às mulheres mulheres são a bênção fazem trabalho de missões fazem trabalho de obrezo mas assumir a liderança de uma igreja isso não é trabalho para mulher para homem aí o que acontece mulheres aí já divorciadas abrindo igreja ou mulheres já no segundo casamento abrindo igreja o evangelho está tomando um rumo onde hoje nós temos presbíteras dentro da igreja presbíteras não, não é presbítero é presbítera mulher temos apóstolas mulheres temos bispas mulheres pastoras mulheres então tudo isso meu irmão tudo isso certo é o outro rumo que o evangelho está tomando aqui no Brasil e está todo mundo calado achando normal ninguém quer botar a mão para dizer nada não quero problema para minha cabeça temos que pregar sim temos que falar sim porque Paulo escreveu aos gálatas denunciando isso Paulo escreveu aos gálatas denunciando isso Paulo chega a dizer no capítulo 4 no verso 19 meus filhinhos por quem de novo sinta as dores de parto até que Cristo seja formado em vós digam a gálatas eu senti dor de parto para nascer essa congregação agora estou sentindo de novo porque parece que vocês não se converteram de verdade eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz porque eu estou perplexo a vosso respeito no verso 20 do capítulo 4 Paulo diz gálatas eu estou perplexo a respeito de vocês estou perplexo aí Paulo dizendo tudo isso exortando aquela igreja repreendendo aquela igreja aí no versículo 10 do capítulo 1 ele diz persuado eu agora os homens adeus eu procuro agradar os homens se eu estivesse ainda agradando os homens eu não seria servo de Cristo Paulo está dizendo irmãos eu estou dizendo isso aqui para salvar vocês eu não estou dizendo isso aqui para agradar se eu quisesse agradar os homens eu não podia ser servo de Cristo porque não tem como ser servo de Cristo e ao mesmo tempo queria agradar os homens Paulo está falando aí no final aqui já quase concluindo ele diz no capítulo 4 no versículo 16 ele diz fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade Paulo está dizendo por acaso meus amados eu estou me tornando inimigo de vocês dizendo a verdade vocês querem que eu engane vocês que eu distorça a palavra e eu estou me tornando inimigo de vocês porque estou dizendo a verdade então se eu for me tornar inimigo de vocês por dizer a verdade então vou me tornar inimigo de vocês porque a verdade eu vou dizer é isso que Paulo está falando e é isso que eu estou replicando aqui estou fazendo minhas palavras do apóstolo Paulo porque meu irmão olharmos para a situação da igreja hoje é algo alarmante é algo assustador quase todas estão seguindo esse evangelho falso e é quase impossível encontrar uma igreja que pregue o reino de Deus e que de fato esteja fazendo a obra de Deus é quase impossível então meus irmãos olha fica aqui o alerta fica aqui o alerta de Deus para vocês certo para que vocês possam saber em relação a isso em relação a isso porque é importante saber que há uma apostasia muito grande há uma heresia muito grande e isso tudo meu irmão isso tudo precisa mudar é isso tudo é isso tudo